MÚSICA 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 de resolução de problema, de entendimento do funcionamento das redes de computadores. Esse simulador me proporciona uma interatividade com eles, que cada um soluciona o seu problema de forma individual e tira as dúvidas necessárias para poder completar a tarefa. Sempre bom dizer que é ótimo ter tecnologia dentro da sala de aula, não só para o aluno, mas como para o educador. Entendeu? Assim tem como ele manter os alunos focados na explicação, quanto é bom para ele ver o que ele está passando, o que ele está ensinando. Ele não tem aquela coisa de imagina aí e tal, a gente pode interagir. Essa interatividade com o aluno que é interessante. Cada um tem o seu processo individual de aprendizagem, através sempre desse simulador que traz a situação problema para dentro dele. E aí 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 E aí